Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Vidal, sou desenvolvedor, trabalho com Wordpress há aproximadamente uns 7 anos. Para mim foi uma mudança grande na vida. Antigamente trabalhava só com PHP, alguns frameworks. Comecei a migrar os meus trabalhos para utilizar o Wordpress pela velocidade com que a gente consegue produzir. Já trabalhei como voluntário na organização do outro Wordcamp, eu acho que é muito legal trabalhar engajado na comunidade. E o Wordpress hoje é uma das maiores ferramentas que se tem para produzir um site, um blog, um sistema e fazer um deploy rápido. E me permite trabalhar uma coisa que eu gosto, uma ferramenta bacana, a comunidade é ótima e eu recomendo a todos que utilizam.